Hiram Sharmila termina a greve de fome de 16 anos. A ativista indiana colocou fim ao protesto iniciado em 2000 contra uma lei que permita ao exército atuar à margem do sistema judicial na região nordeste da Índia. Sharmila era alimentada à força por uma sonda nasal num hospital prisão em Infal. A ativista decidiu candidatar-se como independente às eleições de 2017. Sou a personificação real da revolução. Quero ser a ministra-chefe de Manipur. A coisa mais importante a fazer será a revogação desta lei draconiana. A dama de ferro de Manipur, como é apelidada, iniciou a greve de fome em 2000 depois de 10 pessoas terem sido assassinadas pelo exército na povoação de Malom. Hiram Sharmila tem sido mantida sob custódia policial por tentativa de suicídio, considerado crime na Índia.